Essa é Jacobina, a cidade do ouro como muitos chamam. Fica no extremo norte da Chapada Diamantina, na Bahia. Minha cidade natal. E essa é a Feira Livre. Cresci com tudo isso ao meu redor. Com todos esses sons, cheiros e sabores. Nesse vai e vem que começa muito antes do sol nascer. A história da minha família está ligada a esse lugar. Principalmente a da minha mãe, Helenita. Ou simplesmente a Helenita do Mingau. Ela fabrica quitutes derivados do milho há mais de 35 anos para serem comercializados aqui, por minhas irmãs. Bolos, pães, mingau e a pamonha. Uma iguaria muito interessante. Um alimento rico em nutrientes e muito histórico. Mesmo depois de séculos, seu processo de fabricação continua sendo artesanal. Envolvendo diversas famílias em sua cadeia produtiva. Dos ingredientes, fabricação, até a mesa de quem consome. Ela criou sete filhas através desse trabalho. Posso dizer que mudou a vida dela, a das minhas irmãs e a minha também. É essa história que vamos contar agora. E a das minhas irmãs e a minha amazão. Vamos lá. O senhor fez, você aprendeu com quem? Com minha mãe, que ela fazia muito bolo, muito escritudo, muitas comidas, assim, e ela gostava muito de fazer bolo. Eu acho que eu puxei a gostar de fazer bolo a ela. Na casa dela tinha um pontozinho com duas portas que ela vendia. Ela vendia cuscuz, canjica e o bolo. Ela enchia os copos de canjica no papel de embrulho. Ela cortava rodinha, fazia uma rodinha de papel, passava grude e apregava na tampa. Como tampa, e botava para meus irmãos venderem. A gente sempre ajudava a carregar as vasilhas e a gente via ela fazendo, via botar o leite, via passar na peneira, via lavar o bagaço, fazer tudo. Quando eu comecei, Maciele tinha um ano e pouco. A caçula. As outras mais velhas tomavam conta e outras iam para a feira me ajudar, outras ficavam trabalhando. Foi tanto que foi uma, como é, uma troca delas comigo. E as maiores cuidavam de Maciele e de Liamara, que eram as menores. Comprava verdura e vendia tomate, cebola, batatinha, tudo. E um dia eu comprei uma caixa de aipim. E não vendeu toda. Sobrou muito aipim. E o aipim muito bonito. Aí eu disse, vou fazer bolo. Mas bolo que todo mundo faz. Todo mundo sabe fazer bolo de aipim. Mas eu até meia e fiz. Deu certo. Aí veio, fez o bolo de milho. De aipim. Aí veio mais o de milho. Aí quando eu vi milho verde, eu disse, vou fazer pamonha. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MOLTEM pegajoso e tal, não dá para definir concretamente do pi-guarani, mas que tem essa relação do alimento envolto na própria palha, tem uma relação direta com essa pamunha, o pamunha como se tem hoje. O milho é um alimento muito nutritivo, ele tem proteína em torno de 8 a 9% de proteínas e tem óleos lipídios, então ele tem muito fósforo, tem cálcio, tem potássio, tem sódio, então ele é rico em minerais e ele também é rico em fibras, fibras alimentares, de ajudar na boa digestão, no trânsito intestinal, o milho tem muitas qualidades nutricionais. Os ingredientes que constituem a pamunha ainda enriquecem mais ainda o valor nutricional do milho. O que o leite faz? Supre essa carência da metionina, porque o milho é rico em lisina. Por outro lado, o coco. O coco, ele é rico em lipídios de alta absorção, que ele é constituído de triglicerídeos de cadeia média. Quando o milho se transforma em pamunha, então ela aumenta o valor nutricional nesse sentido. É como é o milho, moço? Tá bonito o milho, hein? Manha toda uma vida levou a gente, a gente sempre acompanhou, as filhas sempre acompanhou em todas as etapas da fabricação da pamunha e dos derivados, né? Que ela faz bolo, pão, o mingau, a canjica. Ela sempre ensinou a gente a escolher um milho bom pra fazer os produtos dela. Então ela ensinou a gente a escolher pelo tamanho, se o grão tava maduro, porque o grão muito maduro serve pra uma coisa, o grão mais verdinho serve pra outra, melhor pra outra coisa. E a palha, no caso da pamunha, a palha, como ela usa a palha pra fazer a embalagem da pamunha, né? A embalagem final da pamunha. Eu preciso comprar o milho de qualidade, que eu consiga fazer a pamunha, mas também que me dê a palha pra que eu consiga amarrar a pamunha. Então a manhinha sempre ensinou a gente tanto a escolher o milho, olhando a palha, e o milho também. Tem a questão também da biodiversidade, né? Você ter um envelope como esse, biodegradável, né? Se for falar dessa questão ambiental. O que eu acredito é que quando você utiliza a palha do milho pra preparar a pamunha de milho, você além de fazer o trabalho ambiental, você valoriza a preparação, porque tem o aroma da palha, as propriedades nutricionais da palha, e você também reutiliza 100% toda a preparação. Tem algumas pessoas que fazem utilizando um saco de geladinho, um saco de plástico, com certeza não é o mesmo resultado. E aí, quatro pamunhas. Obrigado, obrigado. Qualidade de vida é tudo, né? Então, o que a gente vê muito, exatamente, é o que tem os fast food e as químicas nos produtos. E quando a gente se depara com um produto desse, ó, natural, cara. Aqui, esse aqui é o milho que veio aqui da região, que a gente conhece. E a gente sabe da qualidade de acompanhar já de perto todo esse produto, então a gente fica, assim, muito feliz em saber que eu tô colocando algo natural, saudável pra minha vida e, claro, sem sombra de dúvidas, a vida de muita gente que vem todos os sábados aqui. Não é pouco tempo trabalhando aí, potência? Um ano mais ou menos trabalhando com milho verde aí, ó. E muita gente compra aqui na mão de vocês, não só pra levar pra casa, mas também pra fazer produtos derivados do milho, hein? Faz muita coisa aí, faz suas dicas, mingau, faz pamonha, taça, ó aí, ó, verdinho. Hoje a gente não sabe o que a gente come, a gente tem que buscar pequenos produtores que a gente conhece, que tem contato, pra saber que realmente não foi usada nenhuma química na produção, enquanto a questão do milho, é muito importante a gente inserir ele na nossa alimentação, porque é cultural, né? A gente sabe do valor nutricional que tem o milho. Então, assim, quando a gente compra o produto vindo de fora, de uma grande empresa, a gente deixa de ajudar alguém que tá ali trabalhando pra comer, pra sobreviver mesmo, enquanto as grandes empresas é pra juntar capital, né? A gente sabe disso. Já tem um bom tempo que eu trabalho com ela, viu? Quantos anos já? Agora eu não sei lhe dizer quantos anos é que tem, mas já tem um bom tempo. Às vezes a gente vê a pessoa assim na feira vendendo mingau, vendendo bolo, e não sabe o quanto tem por trás ali, né? Tem um rapaz que carrega, tem um rapaz do carro, né? Tem um rapaz que vende o milho, tem um rapaz que vende o coco, você vê que movimenta a economia de um jeito, né? Com um monte de gente, quem chega assim pra comprar, às vezes não tem nem noção, né? De que tem tanta gente envolvida com aquilo ali. Com certeza. As ótimas pessoas, pessoas excelentes, né? Pessoas que me tratam bem, excelentes pessoas. E querendo ou não, é um dinheirinho que ajuda, né? Com certeza. Tá guardadinho lá, uma hora eu vou usar ele. Ninguém sabe, isso não se invita e fala. Valeu! Valeu, Roberto! Obrigada, viu, Roberto! Tchau! A gente pensa que é só uma coisa, né? Muita coisa, vem agricultura, vem uma coisa, vem outra, né? E você vê que a luta de vocês é grande, né? Vendemos de pequeno que eu vejo de vocês aqui na feira e vendendo a mingau de vocês. Vendo agora, nem muitos anos, metade de ano já, vocês vendem aí. O trabalho que você fazia antes era alguém? Mui a milho lá pra vocês, lá na manual, lá na mão, lá na casa de vocês. Porque eu tinha tempo, eu considerava bem novinho naquele tempo, que eu mui a milho lá. Muitos anos mesmo, tem um bocado de anos já isso aí. Qual é a famóia, né? Sim! A senhora compra sem famóia aqui? Sim! Eu vi que a senhora comprou um bocado, hein? Sim, sim! Então a família grande gosta de famóia, hein? Também! É enorme a família! E aqui eu compro pra minha mãe, minha irmã, pra mim. E consome assim logo de imediato ou guarda pra comer depois? Não, geralmente entre o sábado e o domingo. Mas se congelar, dura aí dias. Exato! Ele que fornece o leite, né? A produção do leite sempre foi conosco. Desde a infância, né? A gente nasceu e se criou produzindo leite. É uma cadeia, né? Na verdade, né? Um fornece um leite, outro fornece um milho e dá o produto final, né? E nessa cadeia, a economia, ela é minha cliente e eu sou cliente dela. Hoje a barraca é das meninas, mas de vez em quando eu vou lá matar a saudade, olhar as fruguesas, aquelas pessoas. E vejo elas trabalhando com aquele mesmo, com muito prazer, esforçadas. No maior prazer do mundo, ajeitando tudo. E trabalhar, nunca, às vezes, quando era época de festa, a gente botava uma pessoa só pra ajudar a lavar prato. Nunca botei ninguém pra trabalhar no fazer das coisas. Não, só lavava prato pra ajudar elas. Mas era a gente mesmo, eu e elas que trabalhava. A cozinha é o coração da casa, né? É onde tudo se revela, é onde tudo dentro dela entra de uma forma e quando se sai, ela traz um outro formato, né? As experiências que nós vivemos dentro da cozinha, a gente consegue transformar aquilo que nunca existiu de uma forma que a gente consegue degustar, né? A cozinha, ela é, como falou o professor Raul Odi, a cozinha é o resultado, né? Das transformações culturais e sociais que, de alguma forma, vão trazer à tona experiências, trazer memórias, vão trazer pra gente novas invenções, né? A capacidade inventiva do nosso povo. Tem várias fregueses que iam com uma criança, né? Grávida. Aí foi crescendo, o menino nasceu e hoje eles lembram os filhos dele e eles dizem. Eu comecei a tomar mingau na barriga da minha mãe e hoje estou trazendo meus filhos. Isso pra mim é muito prazeroso, não é? Quando você come um alimento que remonta memórias afetivas, né? Memórias doces, né? Da sua avó, da sua mãe, da sua bisavó, de uma tia muito querida que preparava aquele alimento. Aquilo ali faz bem pra você. Por quê? Porque vai somar o sabor do alimento, não é? Com aquelas memórias afetivas. Então, você tem uma sensação de felicidade ali. Há uma liberação de serotonina. Semelhante quando você consome um pedaço de chocolate, né? Que você tem aquele prazer, aquele aroma, aquele sabor, né? Que dá prazer. Então, é o alimento, é o alimentar-se com prazer. Já teve tempo de encostar lá em casa uma caminhonete de milho que desmanchava todo em pamonha e canjica. Então, eu agradeço tudo a pamonha. Criei minhas filhas. Me deu liberdade financeira. Quando tá assim a vasilha de pamonha, a vasilha de canjica, os bolos, ave maria. Eu sei que, não sei, eu sei que eu não posso expressar o que eu sinto. Mas eu sinto um prazer muito grande. E muito prazer de ver minhas filhas tomar conta do que eu criei, que eu fui botando, ajeitando, ensinando. E hoje elas podem passar dificuldades se quiserem. Porque trabalhar, sabe? Me sinto realizada demais. Tenho o maior prazer quando eu fecho tudo. Quando saem, olha, quando saem os bolos, bem bonito, que as coisas... Eu ficava doida pra chegar na feira pra vender, no maior prazer. Quando saem um pouquinho feio, me dá vontade de não vender. Fico triste. Mas eu digo a eles, deixo dito pra toda a minha família. Eu me superei. O que eu não estudei, eu sinto o maior prazer na minha vida, disse a Elenita Domingal. E a história? Bem, a história continua. Pois o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. E a história continua. Pois o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Pois o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Pois o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Pois o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.